Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal Eglade Alegria e Natureza. Hoje eu quero compartilhar com vocês um momento de descanso e descontração, um dia muito especial para mim. Quero aproveitar e falar da importância de sempre reservarmos um tempo da nossa vida para apreciarmos e contemplarmos o que há de mais belo, a natureza. Esse local que estou é maravilhoso, como vocês estão vendo. É rodeado de árvores, pássaros livres e lagos com peixes de várias espécies. A natureza aqui predomina. Assim como esse local aqui, na Ponte Alta, em Brasília, eu sei que em cada canto do mundo, de onde você estiver me assistindo, existem lugares assim. Então, pessoal, não podemos deixar passar sem aproveitarmos as maravilhas que Deus nos proporciona. O que é que está me segundo, é o que você está fazendo aqui? É o que eu sei, então? É só que você está acontecendo. A ver, como eu sou, eu só acres de uma uma cerveja. Tá ali? Tem, portanto. Tem, portanto. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Quer dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer. A gente fica muito envolvida com o trabalho, na correria do dia a dia e esquecemos de nos presentear com esses momentos e lugares que é um refúgio perfeito para encontrar paz interior, recarregar energias e nutrir nossa saúde É isso aí pessoal, espero que curtam o vídeo, deixe seu like agradeço a todos os inscritos e também aqueles que não são que Deus proteja cada um de vocês, a família de vocês que todos tenham muita saúde e paz Deus, Ele é maravilhoso o tempo todo Saibamos aproveitar desse presente dado por Ele, que é a natureza Um forte abraço a todos Que linda é essa?